Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania que hoje vai falar sobre os direitos do trabalhador, como a gente pode acompanhar aí nas imagens. Mas durante todo o dia de hoje, vários protestos em várias capitais foram realizados contra a apreciação do projeto de lei 4330 ou 4330, que deve retirar todas as restrições à mão de obra terceirizada. A partir de agora, nós vamos entender melhor essa lei e principalmente as suas implicações nas relações de trabalho aqui no nosso país. Quem está conosco hoje é o presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo, e conosco também o pesquisador em ciência política da FE, Fundação de Economia e Estatística, Tarso Nunes. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE, está aí a nossa página no Facebook, chamando o programa de hoje. Os programas que já foram exibidos aqui, o programa de ontem, as Mulheres na Ciência, que a Mariana Bayer lhe apresentou, e todos os outros programas que são apresentados aqui durante a semana, inclusive os links, para que se você não acompanhou, não pode acompanhar algum programa, você pode chegar ali na página do Facebook, curtir a página, rever os assuntos e pode ter acesso aos links que vão aos programas que já foram, que foram ao vivo, que foram transmitidos ao vivo neste horário das sete da noite. Bom, ao vivo você também pode perguntar pelo telefone, pelo 3230 1530. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Lena. Obrigada. Boa noite. Obrigada pelo espaço. Bom, hoje a Câmara deve votar mesmo esse projeto de lei. O que ele difere de outros projetos nesse sentido? Não sei se ouve muitos, mas basicamente no que ele implica? Então, o PL 4330, ele tramita desde o ano de 2004. Ele já tem algum tempo tramitando. É, ele tem um pouquinho mais de 10 anos aí. Mas ele é um projeto que não foi dado nenhum destaque. A sociedade, os trabalhadores não conhecem o assunto. Enfim, foi um trâmite muito burocratizado dentro da casa, do Legislativo, um projeto de lei do Sandro Mabel. E ele é um projeto muito simples, mas muito grave, muito terrível para a classe trabalhadora. Ele é um projeto que ele admite a terceirização da atividade fim das empresas e no serviço público também. Atividade fim, ou seja, todas as atividades. Atividade fim, exatamente. Porque hoje já tem lei que regula atividades de apoio. Não tem problema, nós perdemos essa. A gente não gostaria de ter terceirização no serviço, nas empresas. Mas essa pauta, ela existe, ela aconteceu... Em algumas áreas, em áreas de serviço. Exatamente. Hoje é permitido terceirização nas áreas de apoio. Então, serviço de vigilância, de limpeza, de conservação, do refeitório, de transporte. Agora, naquela que é a atividade fim da empresa, digamos, uma fábrica metalúrgica, produz um certo bem. Na atividade fim, só pode trabalhar trabalhadores efetivos da empresa, contratados para aquela função. É o que dá uma certa estabilidade para o trabalhador. A gente, esse projeto, ele encaminha qual situação? Ele libera para contratar trabalhadores sem estar vinculado à empresa para qualquer atividade. Mas vinculado a alguma outra empresa, sim. Vinculado a uma outra empresa prestadora de serviço. Isso aqui que começam os nossos problemas. Então, a lei, ela não é muito longa, é uma lei muito curta, mas ela altera profundamente o vínculo trabalhista. Porque essa outra empresa pode servir a várias categorias? Pode servir a várias categorias, pode ter contrato com outras empresas, pode ter contrato com serviço público. Ela é uma prestadora de serviço, como hoje é uma empresa de vigilância, que tem postos na caixa, no banco, tem postos em fábrica e está à disposição para cumprir o serviço de vigilância. Ocorre que, qual é o problema? Os atuais trabalhadores que já estão em trabalho terceirizados, eles são trabalhadores que, do ponto de vista, assim, da proteção do seu posto de trabalho, muito frágil. São trabalhadores que, em média, eles têm uma rotatividade muito maior do que o trabalhador efetivo. Eu tenho um número aqui para vocês. Vocês observam que, em média, o trabalhador terceirizado fica 2,7 meses, 2 anos e 7 meses na empresa, em média. O trabalhador efetivo fica 5 anos e 8 meses na empresa. A rotatividade é menor. O nível salarial destes trabalhadores terceirizados hoje, só nas atividades de apoio, ele é 24,7% a menos do que um trabalhador formalizado. O número de acidentes de trabalho, ele é muito maior em empresas terceirizadas. O número é assustador. Mas a fiscalização funciona. Por exemplo, a cada 10 mortos em acidente de trabalho, no posto de trabalho, a cada 10 mortos no Brasil, 8 são em empresas terceirizadas. Por que isso? Porque são pequenas empresas. Portanto, o controle, tanto do sindicato da categoria como do órgão fiscalizador, é muito mais difícil. Então, nós não temos outro nome para dar para isso, senão um grande ataque ao trabalho qualificado. Nós queremos um grande ataque. A gente já continua trabalhando, vamos ver também aqui o Tarso. O Tarso, e do ponto de vista da economia também, nessas relações, no que isso implica? Então, eu acho que uma coisa muito importante que tem que se refletir sobre esse tema da terceirização é que o argumento que vem sendo utilizado pelo setor empresarial para defender a terceirização é que uma maior flexibilidade nas relações de trabalho gera mais emprego. O que a gente pode perceber, e não é uma discussão teórica, mas olhando os exemplos de onde isso já aconteceu, esse argumento é totalmente falacioso. A gente pega o exemplo da Espanha, por exemplo. A Espanha, desde que começou a crise, desde 2008, já teve, na época do ministro Zapatero, uma primeira reforma em 2010, flexibilizando e retirando direitos dos trabalhadores. Depois, com o Mariano Rajoy, em 2012, teve outra reforma trabalhista também flexibilizando com esse argumento de com mais flexibilidade as empresas vão ter menos custos, vão poder gerar mais empregos, mas qual que é o resultado objetivamente? Em 2007, o desemprego na Espanha era de 8,5. Em 2014, o desemprego na Espanha era de 23,7. Quer dizer, o desemprego quase que triplicou numa condição aonde se fez reformas da lei trabalhista com o argumento de que se ia gerar mais emprego. Então, é totalmente artificial esse argumento. E eu acho que uma coisa que se olha pouco, acho que o Claudio falou muito bem do ponto de vista do direito do trabalhador. O trabalhador perde direitos, o trabalhador perde segurança jurídica, mas para o país como um todo também é ruim, porque trabalhadores recebendo menos são trabalhadores que compram menos, são trabalhadores que consomem menos e a economia como um todo perde. Aí fica muito claro uma diferença entre o interesse imediato de lucro da empresa, o empresário individual vai ganhar, porque ele vai pagar menos para o trabalhador. Mas para o país como um todo isso é ruim, porque você vai ter uma classe trabalhadora com salários menores, com uma situação mais precária de relação de trabalho, essas empresas terceirizadas, volta e meia quebra, o cara desaparece, não paga os direitos, vai embora. Mas isso que você está falando também é uma preocupação, porque parece que hoje o ministro, o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, conseguiu conversar e o relator do projeto, me lembro o nome do relator? É um deputado da Bahia. É um deputado da Bahia, daqui a pouco lembro. É um deputado da Bahia, do Solidariedade. É um deputado da Bahia, Arthur Maia, ele até estão aceitando algumas modificações de que a empresa que contrata esses serviços terceirizados ficaria responsabilizada de recolhimento de cargos trabalhistas, fundo de garantia, impostos, coisa e tal, eu não sei. Isso ameniza um pouco? Isso ameniza do ponto de vista do governo, que vai garantir o seu caixa, mas do ponto de vista do trabalhador, o problema é o mesmo. Quer dizer, tu igual vai ter um contrato de trabalho mais precário e eu acho que, às vezes a gente pensa assim, terceirização só para faxineiro, vigilante, etc. e tal, a gente esquece que em muitos setores da economia está acontecendo. E, por exemplo, em grandes redes de televisão, em vez de fazer contratos de trabalho regulares, com direito, décimo terceiro e férias, os indivíduos são obrigados a criar uma empresa personalidade jurídica e trabalham como terceirizados. Que é a chamada pejotização. Exatamente, sem direito à férias, sem direito à progressão na carreira, sem direito a um vínculo de trabalho mais consistente e, na verdade, é uma situação de muito mais precariedade, que tu pode, se tu é demitido, tu tem um conjunto de direitos que tu vai receber se tu é um empregado. Se tu é uma empresa, eu simplesmente conselho o teu contrato e venho ser tchau. Então, quer dizer, é uma coisa que vai ter um impacto sobre o conjunto da força de trabalho que hoje não se está tendo à medida. E é uma lógica tacanha, porque tu pensa no lucro imediato, mas tu não pensa na competitividade sistêmica do país. Todos os países desenvolvidos que têm uma economia que tem sucesso são países que pagam bem os seus trabalhadores. Vou pensar no Japão, na Noruega. Em todos esses países, os trabalhadores ganham bem e o fato do trabalhador ganhar bem sustenta a economia do país. E nós estamos prestes a entrar no caminho contrário, que é de reduzir direitos e precarizar condições de trabalho. E Cláudio, hoje, por favor, então. Tu observa que como que uma empresa terceira, ela faz o lucro? Tu monta uma empresa prestadora de serviço, como que ela faz o lucro dela? Porque o tomador de serviço, quem vai contratar o serviço de uma empresa terceira, ele quer reduzir custos. Portanto, ele vai contratar com um valor que vai ser menor do que se ele fosse efetivamente contratar. Senão, não teria sentido. Aí tem o lucro da empresa que vai prestar o serviço. Como é que ele faz o lucro? Ele faz o lucro, portanto, arrochando mais ainda o salário. Por isso que se justifica esta média salarial inferior dos trabalhadores terceirizados. Então, nós estamos falando aqui de uma regressão para o século XIX. Mas por que esse projeto, durante 10 anos, tramitou no Congresso Nacional e não se conseguiu fazer nada? Ele tramitou, obviamente, dentro dos espaços da Câmara Federal, está na Câmara Federal nesse momento, está sendo votado hoje, possivelmente será votado, torcemos que tenha um juízo e não aprove. Mas ele passou nas comissões, a gente esteve fazendo os debates nas comissões do Congresso. Fomos cinco vezes a Brasília, em 2013 e 2014, conseguimos bará-lo. Acontece que nessa correlação de forças que tem atualmente no Congresso, permitiu pautas complexas avançarem de forma assustadora. Aliás, tem muito projeto que vem por aí este ano. Tem pautas complexas que mexem profundamente na sociedade e de forma irresponsável estão sendo colocadas à votação, como se fosse uma venda de uma feira, vendendo banana, batatas e essas coisas simples. Não é simples a vida. E essa situação da terceirização, a gente olha ela do ponto de vista das relações de trabalho e da economia, em ambos os campos isso é ruim, mas a gente não presta atenção que tem, inclusive, outras decorrências do ponto de vista do direito do consumidor. Porque uma empresa terceirizada, quando presta um serviço, ela está contratada pela empresa maior. Quantas vezes você se queixa por uma empresa de TV a cabo ou uma de telefonia para receber um conserto, o conserto é mal feito? Ah, mas quem fez foi uma terceirizada. Inclusive, do ponto de vista da segurança pública. Já se, em vários momentos, se conseguiu comprovar, por exemplo, que muitas dessas fraudes em caixas eletrônicos de banco são feitas por ex-empregados de empresas terceirizadas, porque é uma relação precária. Uma coisa é você ser um funcionário do branco e fazer a manutenção de uma máquina daquelas. Bom, se acontecer alguma coisa, o banco está responsável de ser um funcionário. Agora, você foi um terceirizado, trabalhou seis meses, aprendeu como é que aquela máquina funciona, perdeu seu emprego. Então, as consequências não são só econômicas ruins para o país e econômicas do ponto de vista das relações de trabalho que vão afetar direitos, elas são econômicas de maneira muito mais ampla, inclusive do ponto de vista do direito do consumidor. E tem se debatido isso, por exemplo, especialmente na tua área, né, nessa pesquisa? Tem se debatido? Não, então, qual é o problema desse assunto? Um assunto muito relevante. Você fez uma pergunta antes, que ela é bem fundamental a respeito desse assunto. Por que esse assunto não foi debatido amplamente? Por que que não foi? Por que que ele ficou restrito ali à casa? E por que que tem que aprovar o correndo? Ou há segmentos também. Não, porque nós estamos tratando de um tema que os grandes monopólios de comunicação têm interesse direto. Os grandes monopólios de comunicação querem o trabalhador, o seu funcionário, o seu jornalista, o seu operador de câmara, estão me olhando aqui meio preocupados, mas enfim, aqui ainda embora na área pública também... Depois você tem que dizer sobre isso. Na área pública também vai abrir a porteira para precarizar. Eles têm o interesse de que essa coisa passe, eles têm interesse direto na matéria, porque eles querem contratar os seus profissionais assim. Então, não foi dado nenhuma divulgação para esse tema. E hoje nós só furamos o bloqueio da grande imprensa, dos jornalões, porque fomos fazer enfrentamento. Foi triste ver hoje o nosso pessoal apanhando para poder entrar no Congresso Nacional. Os empresários estavam dentro do Congresso Nacional. Houve um confronto direto com a polícia, pelo menos em Brasília houve um confronto bem forte. Tu observa, Maria Helena, que os empresários estavam dentro do Congresso Nacional hoje, passando gabinete por gabinete, passando as suas informações, os benefícios que eles entendem que essa alteração vai produzir. E nós fomos impedidos de entrar na casa do povo. Então, apanhamos, o nosso pessoal se machucou lá, mas enfim, onde é que nós estamos? Então, a gente está tratando um tema de alta complexidade, que foi escondido da população. Isso aí, como o Tasson referiu, a hora que começar a cair a ficha, popularmente falando, da gravidade do problema, nós não vamos segurar, nós vamos ir para aquilo que se chama para os enfrentamentos de classe. Não tem como. Vamos conferir o Minuto da Cidadania de hoje. O Centro de Capacitação, Educação Inclusive e Acessibilidade de Canoas atende cerca de 230 crianças e jovens no turno inverso ao da escola regular. Esse espaço conta agora com uma nova estrutura, com dois novos prédios e um jardim olfativo. Nesse jardim, há diversas plantas, chás e ervas. A intenção é que crianças cegas ou com baixa visão visitem o espaço e possam explorar diversas sensações através do tato e do olfato. Há um convênio com a Associação de Deficientes Visuais de Canoas para que crianças e adolescentes visitem esse espaço. Eles vão aprender noções sobre cuidados de jardim e cultivo de plantas. O CEIA fica na Rua Rio de Janeiro, número 360, no bairro Matias Velho, em Canoas. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo e o pesquisador em Ciência Política da FE, o Tarson Nunes. Voltando agora um pouco a um debate também, eu acho que o Nespolo podia explicar melhor, a questão das categorias também, porque o trabalhador, de certa forma, ele vai ficar um pouco desprotegido porque ele vai poder estar em diversas categorias, que essas empresas, elas estão difusas, elas podem estar vinculadas a diversas categorias de trabalho e também esvazia um pouco a atuação sindical. O sindicato não vai poder ter tanta força. O motivo da existência do sindicalismo é a contratação coletiva, é o fortalecimento da contratação coletiva, que através dela você consegue fazer a distribuição da renda, enfim, a valorização salarial. Obviamente que esse ataque à organização do trabalho, ela vai fragilizar e muito a contratação coletiva. A gente não está preocupado com a sobrevivência material do sindicato. O sindicato existe para fazer luta, se tiver com fazer, faz. Agora, o problema é que vai fragilizar a contratação coletiva. Fragilizando a contratação coletiva, perde a importância daquilo que se chama da função da organização, do sindicato e, portanto, mais um elo daquilo que se chama do sistema de proteção ao trabalho fica fragilizado. Pois é, porque até, Tarso, até assim, a indústria cinematográfica de Hollywood também conta com sindicatos fortes, que muitas vezes eles mesmos comentam, inclusive em filmes e entrevistas. E como esvaziar isso? Porque está assim... Historicamente, a gente sabe que boa parte dos direitos que a gente hoje considera líquidos e certos, como férias, décimo terceiro salário, previdência, foram conquistas que os trabalhadores obtiveram porque conseguiram se organizar. Quando você estabelece uma relação onde, numa mesma empresa, você tem várias contratações diferentes, você desune os trabalhadores e reduz o seu poder de barganha. Normalmente, a contratação via empresa terceirizada é uma contratação muito mais precária e a relação, então, do trabalhador com a empresa para a qual ele está trabalhando se torna uma relação indireta. Quer dizer, você está todo dia naquela empresa lá, mas o seu chefe é outro que está em outro lugar. Então, essa divisão, ela reduz o poder de barganha do movimento sindical, que não se trata só de uma questão econômica. Boa parte dos avanços democráticos que a gente teve durante o século XX vieram dessa luta e dessa organização da classe trabalhadora. Mas o que mais me impressiona nesse debate, que a gente está votando hoje, uma questão que é da maior importância e que vai afetar o Brasil por gerações, é a leviandade com que esse debate vem sendo feito. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de muita polarização política, onde os interesses que estão por trás das votações não ficam muito claros. E o mais trágico, seria cômico que se não fosse trágico, é a hipocrisia de alguns dos atores que estão nesse processo. Recentemente, hoje mesmo eu estava lendo no site do Luiz Nassif, que a esposa do Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, que está hoje levando a votação, ela era contratada pela Globo como apresentadora, como pessoa jurídica, foi demitida pela Globo e ela, com o apoio do seu marido, entrou na justiça e ganhou a causa contra a Globo, em função da demissão, porque ela provou que ela tinha relação de trabalho com a Globo e o TST deu ganho de causa para a esposa e para o Eduardo Gomes, consequentemente. Cunha. Eduardo Cunha, exatamente mostrando que hoje ele vota uma coisa contra a qual, há alguns anos atrás, ele lutou e inclusive ganhou na justiça. Então, essa hipocrisia dos atores políticos que estão atuando muito mais por interesses, outros que não o mérito do debate, quando ele teve que se confrontar com a situação objetiva da terceirização da esposa dele, ele foi contra. Agora ele vai replicar isso para todo o resto do Brasil. Ele disse que hoje vai a votação, não vai agir na votação e vai exigir a votação. E o que vai poder ocorrer? Ele está determinado. Outros confrontos vão acontecer? Não, veja, ele está determinado a fazer essa pauta andar. Quando a gente comenta, fala e diz que o financiamento empresarial para as campanhas eleitorais tem preço, aqui nós estamos lendo um preço. Um preço. O preço é isso, quer dizer, uma Câmara Federal subserviente ao interesse das empresas. É isso que nós estamos falando aqui. Isso não significa falar mal dos outros. Não é legal falar mal dos outros, mas contra fatos não tem argumento. E no Senado vocês acham que a pauta segue? A gente acha o seguinte, olha, nós vamos aguardar a evolução do tema. Parece que não vai votar hoje. Hoje vota o regime de urgência, amanhã vão votar o projeto de lei e depois, semana que vem, votaria possíveis emendas. Entre elas é essa que você comentou, que é a responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária. Olha como é que estava na lei. Na lei estava o seguinte, no projeto de lei, que um trabalhador terceiro, se por acaso ele for demitido, ou a empresa, enfim, fechar, ele entrar na justiça, buscar seus direitos. E ele, ao mesmo tempo, ele aciona a empresa tomadora de serviço. Portanto, se uma não poder pagar, a outra pagará. É assim que funciona hoje. No projeto de lei estava como? Que ele só poderia acionar a empresa tomadora de serviço após esgotar os procedimentos na empresa. Portanto, a busca e a apreensão, o processo, as fases do processo, seis, oito, dez anos depois, bom, constata que a empresa terceira não tem condição de pagar. Só assim ele poderia acionar o tomador de serviço. Esse ajuste eles fizeram. Foi o comentário que você fez. Sim, que eu fiz uma proposta do ministro Joaquim Henrique. Eles a demitiram voltar a ser aquilo que você chama, se por acaso houver a injustiça e for buscar o reparo, como você estava referindo no caso da esposa do presidente da Câmara, ela pode acionar os dois ao mesmo tempo, o tomador de serviço e a sua empresa terceirizada. Agora, esse assunto, ele vai para o, obviamente, passa na Câmara, vai para o Senado, o debate será feito no Senado, nós vamos acompanhar, vamos pressionar, vamos, enfim, usar o legítimo direito de esclarecer a gravidade dessa situação. E, obviamente, se passar no Senado, vai para a sanção. Da presidenta Dilma. Nós achamos que a presidenta Dilma não tem dúvida sobre o que aponta para o futuro e o que aponta para o passado. Essa lei aponta para o passado, para o século XIX, para o início da formação da mão de obra e do emprego. E, obviamente, nós vamos trabalhar com o tema do veto, do veto a essa matéria, e criar as condições para fazer o veto. De que forma? Fazendo o que a gente tem que fazer, que é a nossa função, que é fazer movimento, conscientização, debates e lutas, todas quanto forem necessárias. E, Tarso, e esse debate, por exemplo, entre vários de vocês, no núcleo da FEB, vocês devem discutir naturalmente, até de impactos e coisas, ele prossegue? Como é que... Sim, sim. Quem tem interesse pode... Mas eu acho que o importante de a gente perceber nesse processo é o quanto que o sistema político brasileiro, ele está defasado e o quanto que as instituições representativas hoje estão distantes da população. Porque a primeira obrigação do Congresso Nacional seria fazer um grande debate sobre esse assunto e ouvir todos os lados. E o procedimento que está sendo adotado, que é o procedimento de tirar um projeto que estava engavetado e votar ele muito rapidamente, não é um projeto adequado a um contexto de um país democrático. E, por isso, eu acho que o grande risco, porque, do ponto de vista da relação trabalhista, eu acho que o Claudio já falou que a luta vai continuar, mas eu acho que, do ponto de vista do que significa para a democracia brasileira e da rejeição que hoje o cidadão comum sente em relação aos políticos, eu acho que isso vai ter um custo muito grande quando as pessoas começaram a ver a sua situação de vida prejudicada por uma decisão do Congresso tomada dessa maneira tão, digamos assim, leviana. Bom, por ora eu agradeço a presença de vocês e todas as informações que vocês nos passaram. Vamos refletir mais sobre o assunto. Convidamos vocês, é claro, que em outros momentos que a gente passa a continuar falando. E hoje o Cidadania fica por aqui. Nós lhe desejamos uma boa noite. Amanhã voltamos ao vivo às 19 horas. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.